Vídeo novo do Gemma Please e desta vez ele tentou arrumar um jogo muito antigo. Vamos lá, Gemma Please mais uma vez, 17 minutos de vídeo, vamos ver ele arrumando jogo antigo, vamos ver ele mexendo em jogo, não é? Que é uma coisa que nós gostamos muito de ver, portanto deixem like no vídeo original, deixem like aqui também, quanto mais like o vídeo tem, mais ele é divulgado, então vamos lá irmão. Você nunca deixa like aí que eu sei, então deixe o seu like agora, não custa nada e vamos ver o vídeo novo do Gemma Please, 3, 2, 1, play. Hum, para o jogo de hoje eu acho que eu vou fazer o jogo da Ana Maria e do Loro José parte 2, deixa eu... É o quê? Toma uma imagem do Loro José aqui na internet. Que isso cara, Loro José todo viralizado mano! Que isso, o que que tá acontecendo? Isso já aconteceu com você? Então não se preocupe porque eu posso te ajudar com os serviços da NordVPN, que pode te ajudar muito bloqueando malware, bloqueando anúncios intrusivos de websites, protegendo seu IP para ele não ser rastreado, e inclusive você podendo pegar um IP de qualquer lugar do mundo para acessar conteúdos que são bloqueados por região. Essa foi random hein? Nossa, este início foi random. Por exemplo, filmes que só tem na Netflix dos Estados Unidos, ou algum site que só roda no Japão, coisas assim são possíveis com a NordVPN. Então se você quer... Bonda propaganda para quem não pulou. Para proteger bem os seus dados e ao mesmo tempo quer conseguir várias coisas bônus com isso, clica aí no link da descrição, que você pode pegar um plano de 2 anos com 4 meses gratuitos e 30 dias em que você ainda pode testar e ver se você quer ou não esse serviço para cancelar. Tá, tchau. Bora nos proteger de hackers e seguir a nossa programação do nosso jogo com o Loro José. Eu te amo, Loro. Hoje eu tenho um assunto meio diferente para a gente tratar aqui, e foi uma coisa que simplesmente foi uma ideia que surgiu do nada. Ok, fala. Muitos de vocês aqui do canal sabem que eu trabalho com jogos e que eu crio jogos, coisas assim de vez em quando. Para eu fazer esses jogos eu uso uma plataforma, né? Uma engine chamada Game Maker Studio. Ok. Que muitos anos antes do Game Maker Studio 2, que é o que eu uso, já existia o Game Maker normal. E esse Game Maker antigo foi até o 8.1, antes de se transformar no estúdio que a gente conhece hoje. Porque... Uhum. Eu estou explicando sobre as versões antigas do Game Maker. Porque esses tempos eu estava de bobeira na internet e acabei me lembrando do nada de um dos piores tutoriais de Game Maker que eu lembro de ver na minha vida. Só que... O quê? Eu não lembrava muita coisa dele. Eu só lembrava que ele ensinava várias coisas de uma forma que hoje em dia é praticamente só 100% errada. Que não tem nem como ver isso como uma forma legítima de programar algo. Mas o quê? Um vídeo no YouTube? Uma coisa assim? Isso me deixou tão curioso que eu precisava voltar no tempo e ver se eu conseguia encontrar esse maldito tutorial. Entendi, voltar no tempo. E se eu ainda achava ele pela internet. Mas você viu ou eu andei? O mais incrível que pareça, eu consegui achar esse tutorial em um site ainda onde tinham diversos tutoriais clássicos de Game Maker salvos. E a gente precisa deixar várias coisas claras aqui antes de começar isso. Primeiro, isso aqui foi escrito entre 2013 e 2004. Ou seja, um tutorial extremamente velho. Eu não sei nem se eles tinham noções da capacidade da plataforma que eles estavam criando na época. Por si só, esse tutorial me ajudou sim muito a aprender coisas na época. Mas também, por outro lado, me atrasou em diversos pensamentos que já estavam muito obsoletos quando eu li ele. E outro aspecto que eu achei muito legal é que eles deixaram toda a documentação sobre o tutorial escrita também. Então, você pode ler o que cada coisa na programação está fazendo. O que também é muito legal. Agora, vamos às coisas que... Tá, mas qual é o problema, então? Não são tão legais sobre esse projeto. Para começo de conversa, já é ruim de abrir ele porque hoje em dia a gente tem o Game Maker Studio e eu tive que ter o Game Maker 8 para poder abrir ele e ter mais ou menos uma noção de como é que ele foi feito na época. É, mas isso era óbvio, né? Se você quer mexer num jogo que foi feito no Game Maker 8, você tem que ter o Game Maker 8, né? Já que várias das funções nem existem hoje em dia. Pois. E rodando o jogo, a gente pode ver que... A arte dele já é bem antiquada, sabe? Mas tudo bem, esse não é o ponto dele. Não é o ponto, né? A proposta dele é servir como um exemplo de um jogo plataforma. E isso, bom, ele exemplifica até que bem. Eu acho que o maior problema artístico desse jogo é falta de animações em tudo. Ninguém se mexe em nenhuma situação. A própria personagem só tem dois frames. Um que ela tá subindo uma escada e o outro que ela tá parada de lado. Não tem nenhum... É, pronto. É o suficiente, velho. Detalhe colocado nisso. E vamos lá. De novo, é um tutorial. Então, é... Quem precisa de detalhes, né? Você não precisa mostrar uma boa programação e já vai ser o suficiente. Ok, entendi. Você vai arrumar esse jogo, então? A interface do jogo, né? A HUD é horrorosa, principalmente porque tem três bonecas pra demonstrar a vida ao invés de corações ou qualquer coisa mais palpável e clássica. E tem um... Ah... Um caixote enorme e amarelo, tapando metade da porra da tela o tempo inteiro. Então, você não consegue nem ver se tem monstros vindo. E falando em ver se tem monstros vindo, a pior coisa de longe é a câmera, que só segue o personagem quando você tá na beira da porra da tela. Sim, isso mesmo. Você tem que levar a personagem a quase sair da tela pra que a câmera consiga acompanhar ela. E o mesmo é válido pra se você estiver caindo. Então, às vezes, você pode escorregar de uma plataforma ou até... Mano, ai, que bug. Eu reparei. ...é caindo. Então, às vezes, você pode... Oxi, sumiu. ...scorregar de uma plataforma ou até querer descer e você não consegue ver o que vai vir embaixo de você. E até... Pois é, a câmera demora mais do que a queda, não é? ...câmera acompanhar, você já se bateu no monstro e morreu, que nem está demonstrado aqui. Que merda, mano. Totalmente sem querer e triste pra caramba. Pegando o pick-up da arma, você ganha o poder de atirar, só que simplesmente ela fica solta no meio da HUD, em qualquer lugar, como se não tivesse nem sido pensado. E eles nem... Tá só lá. ...menos colocaram a personagem segurando a arma, ou um frame que fosse dela, já que não é pra ter animação nesse jogo. Porra, é só tu ver a arma na tua mão. Exato, era só botar uma arminha na mão, né? A única indicação que tu um dia tocou nessa arma é que agora tu cospe balas quando tu aperta espaço. Parece o Mario, né? O Super Mario. E que a tua HUD ficou 10% mais feia. Nem matar um inimigo no tutorial é algo satisfatório, porque não tem nenhum efeito de nada. O bicho só se achata e some. Acho que uma das coisas mais nada a ver é que só... Mas no Super Mario também é assim. ...de encostar numa planta, tu já entra no modo de escalada. Sendo que num jogo normal, normalmente tu teria que apertar pra cima, e matando em contato com ela pra ir entrar nesse modo. É, é verdade. Mas acredite, se quiser, as maiores feiuras estão dentro do projeto. Só de abrir, a gente já repara numa das coisas mais tristes que ele tem aqui. Pra começo de conversa, ao invés de só um frame da personagem olhando pro lado, eles têm dois. Ela olhando pra esquerda e pra direita. É... Ao invés de ter só uma linha de código que faria ela poder virar pra esquerda e direita com apenas um frame. Pois, não sei, não faço ideia. Ou seja, já temos aqui um gasto de memória e de trabalho desnecessário. Dava pra ter só um, né? Você fica ainda mais em choque quando você descobre que os inimigos também têm ambos, esquerda e direita, desnecessariamente. Ok, mas isso é fácil de arrumar, não é? Ilumina um e bota o que você fez. Né? Acho que sim. O que eu mal conheço e já detesto, Pacas, pelo amor de Deus, por que que tem grandes quadrados azuis na volta dos inimigos? Você deve estar se perguntando. Eles são pro inimigo se colidir neles e saber que é pra ele virar de costas e até o outro quadrado azul se colidir, virar de costas e ficar assim. Por que não só dizer pro inimigo onde é a beira da plataforma e ele virar sozinho, sem precisar fazer um objeto adicional, só pra dizer pra ele virar de costas? Olha, não sei. Quando eu comecei a ter todas essas questões na minha mente, uma ideia foi se formulando lá no fundinho da minha cabeça. E se eu tentasse tornar esse tutorial atualizado pro que, hoje em dia, a gente é capaz de fazer na plataforma? Ok, esse jogo é do Vitor, gente. Que ainda na versão antiga do Game Maker. E usando apenas as artes que já estavam disponíveis no projeto. Ok, vamos ver. Então a gente conseguiria limpar esse código e tornar ele um pouco mais detalhado. Com essa dúvida, eu comecei no meu primeiro e maior problema com o jogo. O negócio de ter dois sprites pra esquerda e direita. Meu primeiro passo já foi apagar completamente um dos sprites. Apaga um e faz com que consiga virar, né? O segundo passo era tentar encontrar nessa programação orientada pra botões que os caras usaram aqui, que era pra ser pra iniciantes, só que eu acho ainda mais complexo do que aprender a realmente programar. Onde é que tava a área que eu poderia colocar o meu código de virar de costas. E aí, com um simples botão e um menos um, agora eu já conseguia me virar de costas sem ter dois sprites. Só que eu tava dando um... Tá, tá, tá meio estranho. ...salto no espaço e tempo. Sim, tá. Por quê? Porque os caras não tinham nem arrumado o eixo da personagem. Então o eixo tinha que estar todo esse tempo bem centralizado no meio da personagem pra assim, quando ela virar, ela não sair voando lá pra frente. Entendi. Problema solucionado de 9 mil. Mas vamos lá. Meu segundo alvo era a câmera desonesta dessa porcaria de projeto. Que vocês vão ver o quão simples era arrumar. Eu simplesmente peguei o tamanho da tela que era 300, disse onde é que era o meio de 300, que é 150, e simplesmente pronto. A câmera já conseguia me acompanhar horizontalmente só de eu chegar no meio da tela. Mano, esse era o pior problema, velho. Estar caindo e não ver a queda. Esse era o pior. Pra câmera no movimento horizontal, eu só fiz exatamente a mesma coisa no campo vertical. e pronto. Dava pra até ver onde a gente ia cair. A partir daí, o jogo já tava até começando a parecer bem mais jogável. Depois de arrumar isso, eu fiquei até em choque com a quantidade de tipos de botões programados que eles tinham no programa. É tipo, é mil abas entupidas de botões únicos em cada aba e é tudo uma puta de uma coisa desnecessária só pra pessoa não aprender a programar escrevendo. Aprender desse jeito estranho. E por ser tão bizarro e eu estar completamente perdido, eu resolvi usar outra coisa que já tinha liberado nessa versão, que é poder escrever os códigos. E assim, eu já arrumei o sistema de gravidade e colisão do jogo pra que quando eu me colidisse numa escada e apertasse o botão pra cima, aí sim iam entrar no modo escalado. Só que... Mas escrever o código é muito chato, velho. Claro, eu não sou nenhum profissional e tava tudo indo bem demais, né? Não é nenhum profissional, caralho, é que você não é? Não comete alguma gafe duvidosa. Mas depois de não muitas arrumações, eu já consegui entrar no modo escalada só quando eu quisesse. Outra coisa que foi muito rápida de mudar foi a HUD, porque eu comecei deletando ela inteira fora porque ela era podre e escrevendo um código do zero pra que ele desenhasse corações no canto da tela em vez de um quadrado enorme amarelo com três mulheres dentro. E como você pode perceber... Tá estranho. Aqui funcionou muito bem. Outra coisa que me incomodava muito também era não poder ver quantos tiros eu tinha na pistola que eu tava na minha mão naquele exato momento e quando ela acabava tu simplesmente não podia disparar mais e tu tinha que contar no dedo ou sei lá como contar com o teu cu e aí já tava um sanado. Deselegante. Dos dois problemas. Agora a gente conseguia ver quantas vidas a gente tinha sem ter uma boneca gigante e quantas balas a gente tinha na nossa pistola. Ok, tá bom. Problemas da HUD antigos a gente só tinha um a consertar que era o SCORE escrito gigante SCORE e ocupando um puta espaço. A minha solução pra isso foi colocar um ícone do SCORE que são os cogumelinhos que você pega e simplesmente colocar o número do lado disso já que fica implícito que você tá coletando isso e isso vale pontos. Mas eu acho que não devia estar debaixo da arma não é? Porque assim parece que é não sei velho eu botaria no outro lado sei lá no canto superior direito talvez. É implícito que você tá coletando isso e isso vale pontos. Aí chegou a hora de mexer nos inimigos e é claro que os sprites também tinham dois lados e também estavam com o eixo completamente fora de lugar. Depois disso eu passei pros problemas de programação deles e tentei refazer todo o sistema de gravidade dos bichos porque eu percebi que não tinha se tu levantava eles do chão. É... É, claramente não era muito bem assim um sistema de plataforma bom. Na verdade a programação de bicho tava tão porcalhuda que eu basicamente apaguei tudo e reescrevi tudo do jeito certo na folha de código bonita e agora ele tinha um sistema de gravidade de verdade já começava no chão menos se eu jogasse ele pra cima e se ele identificasse que ele ia cair num buraco ele viraria automaticamente ou seja não precisamos mais os quadrados azuis estúpidos pra dizer pro bicho virar. Mas os quadrados foi uma boa ideia pra quem não entende nada de programação, tá? Pra mim parece uma boa ideia. Tem o sonho de fazer jogos pelo menos um pouquinho melhor do que eu e talvez seguir profissão nisso algum dia na sua vida? Não. Então esse é o lugar perfeito pra você. Os cursos online da EBAC. A EBAC é... Oxe, mudou. Já não é o momento alura. Uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos. Cheia de profissionais ultra bem qualificados tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, EBAC tem um lugar... Negócios sim, mas tudo o resto que você falou não. Vamos ver, vamos ver. ...tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia... Não. ...marketing... Marketing tem. Criatividade... Não. Moda, audiovisual... Moda não, audiovisual não. Já tô de saco cheio. O Salvatore React é suficiente. E aqui? Criatividade, moda, audiovisual, negócios, EBAC tem um lugarzinho pra você. Pra exemplificar bem isso eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unit que eles têm. Nesse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do Game Design e eu... Hum, tava ali Angry Birds. Ao mesmo tempo programação em Unity. que é uma das ferramentas mais usadas pra criar jogos hoje em dia. São mais de 80 horas de aulas e 3 jogos mais 2 projetos que você vai conseguir fazer pra aprender a criar jogos em Unity. Isso é muito importante porque o Brasil tá no 13º lugar na posição mundial de países líderes no mercado de games. Já sei... Não é mau. Mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. É... Pode melhorar, mas não tá assim tão mal, velho. Por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil. Onde se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá pra trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil por mês pra desenvolvedores de games. Podendo... Caralho! Chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. Aí sim, hein? Tudo isso que eu falei é apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro. E eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo pra você. Dá uma olhadinha no link aí na descrição que vai ter um cupom de até 60% de desconto e mais 200 reais de desconto usando o cupom GEMA200. Caralho! 60% de desconto é muita coisa. Bora lá! Aí eu fui testar um código e descobri que ele não existe nessa versão do Game Maker. Eu descobri isso quando eu simplesmente sumir ao pegar minha arma. Meu intuito em mexer no player era que agora eu ia fazer a arma aparecer na sua mão quando você pegasse ela do chão e também adicionar um wobblezinho assim que é esse efeito do player indo pro lado e pro outro. É, saltando, né? Não é que claramente... Ixi, a arma ficou bugada. A arma tava ficando no lugar errado. Mas só arrumando a coordenada eu já consegui arrumar isso e já tava começando a ficar bem mais interessante de se mover. É, mas a arma tá muito afastada da menina, né? Porque mesmo sendo um wobble meio esquisito e mal feito da minha parte ele ainda funciona pra movimentar a personagem já que nada tem animação nisso. Eu também coloquei pra arma ficar dando uma flutuadinha na frente do player assim, tipo pra ela não ficar totalmente estática. Só que como eu não podia mudar os gráficos porque foi o desafio que eu me impus, né? Eu não tinha a mão da personagem segurando. Mas daí é licença poética. Depois disso veio outro surto de apagar inteiramente o código do pterodátilo porque não era bom também e a gente precisava mudar porque ele tá... Nada é bom no jogo! Simplesmente voando duro no meio do ar e isso não ia ser aceito. Então lá fui eu programar um sistema que ele podia até virar de costas quando ele quisesse no meio do ar pra ele ter um pouquinho de inteligência da parte dele fazer o que ele quiser o que ele bem entender e adicionei esse efeitinho dele ficar indo pra cima e pra baixo. É, assim fica mais bonito. Era o que eu ia falar. O material meio que flutuando assim. Parece que ele tá realmente flutuando no ar, né? Porque tá difícil essa animação dura dele. Primeiro ele até ficou meio estranho mas depois eu consegui consertar isso e aí ele já tava bem melhor só de poder se mover mais livremente por aí por mais que ele ainda dê de cabeça e vire. Mas realmente mesmo com esses códigos melhorados a animação dele tava fazendo muita falta. Sei lá, ele fica estranho o estático assim no ar. Tá bem melhor agora, velho. Essas pequenas coisas melhoram muito o jogo assim sem dar sem perceber, tá ligado? O mesmo efeito de wobbly, wobbly, wobbly que tem no player pros dinossauros também. Primeiro testando no que só anda horizontalmente e ficou aceitável o suficiente. Novamente, eu não coloquei muito pensamento nisso, então tá Caralho, tá muito foda. Meio tosco mas é, de novo, melhor que não ter uma animação nenhuma. Não, acho que tá tosco. E depois colocando isso também no pterodátilo que já tava aparecendo sei lá que pô que tá aparecendo mas tá melhor que sem animação. Ok, ela tá dançando agora, já não tá só flutuando. Ou não também, né? Vai do olho de quem vê. Mas aqui vem uma coisa que eu realmente acho que melhorou e bastante que foi quando eu resolvi apagar toda a programação dos cogumelos que tu ganha score pegando e fazendo eles flutuarem no ar e ficarem tipo sacudindo assim pra dar aquela impressão real de olha, eu sou um item que você pode pegar. Exatamente. E disso eu senti que já tava quase tudo pronto. Ah, eu acho que tá tudo já. Só que eu lembrei que tinha um efeito que tava faltando que era quando você mata os bichos tipo, dando um tiro nada acontece ele só some. E eu lembrei que tinha esse efeito de explosão que é meio tenebroso do game maker antigão ele é muito, muito feio mas como eu não podia adicionar nenhum tipo de arte extra isso aqui ia ter que servir. Mas só ele não tava bom o suficiente então eu adicionei um código que conseguia quebrar o inimigo em vários pedaços com física. Só que a física tava meio explosiva até de mar. Caceta velho tira já sei eu acho que fica bem se você deixar isso que a física tava meio explosiva tira a explosão velho deixa só ele se desmigalhando pra arrumar isso eu comecei a tentar colocar gravidade nesses pedaços só que eles ainda estavam atravessando o chão isso era meio estranho e foi aí que eu fiz a versão mais perturbadora que é quando tu dá um tiro no monstro o pedaço dele cai no chão e só morre cai que nem bosta no chão eu acho que ficava melhor sem a explosãozinha tu mata ele bem na beirinha e os pedaços começam a escorrer como se fosse um sangue mesmo uma podridão caindo aos pedaços hum gota de dinossauro que delícia e eu até tentei adicionar mais um sangue extra algo assim que passasse uma vibe de sangue escorrendo ou estourando de dentro do inimigo mas simplesmente não ficava muito bom precisava fazer uma arte horrível extra mas eu não podia então isso aqui foi feito com programação só mesmo era só um círculo vermelho programado pra aparecer por si só esse sangue não serviu então teve que ficar realmente a fumaça horrorosa de feia lá mas foi mais ou menos por aí que eu parei de mexer nisso é, tá bom porque eu já tava começando a ficar tempo demais mexendo num tutorial antigo do Game Maker mas eu acho que eu consegui provar o meu ponto que com só mais uma hora de tempo colocada nisso dá pra fazer um tutorial com várias ideias diferentes que hoje em dia a gente aplica em vários jogos indie obviamente sim, mas isso também era antigo não é? 2003 eu quero lembrar vocês de que isso daqui é só uma brincadeira e um desafio que eu propus pra mim mesmo claramente eu não tô dizendo que os caras que fizeram o tutorial na época são burros até porque eles mesmo me ensinaram tá bom que algumas coisas meio erradas mas me ensinaram grande parte do que eu sei hoje em dia é, isso é bem antigo né, é normal curto muito essa ideia de pegar um jogo simples e adicionar detalhes a essa simplicidade dele porque eu acho que na verdade todo jogo brilha é no detalhe não necessariamente só na gameplay base dele isso é uma coisa que eu aprendi com você cara eu não achava isso mas desde que eu comecei a ver os seus vídeos eu acho bem isso vale, não necessariamente só na gameplay base dele é isso aí eu só quis fazer esse vídeo bobo não tem nada demais nele e eu espero que você tenha curtido só o que você viu sei que não é exatamente meu vídeo mais incrível de todos mas é algo que eu é, mas é um vídeo né porra não precisa de fazer sempre vídeos incríveis vai fazendo vídeo né quis fazer e o canal é meu né aí eu fiz exatamente eu tô tentando trazer um pouquinho de volta a minha vibe antiga do canal quando eu simplesmente postava as coisas que eu queria é isso aí velho posta o que você quer mano, what the fuck e não necessariamente só o que eu achava que ia ir super bem que é algo muito difícil da gente fazer mas é isso eu tô é isso dá problemas mentais velho se você faz apenas o que pensa que vai dar bem e depois não dá bem você fica deprimido infeliz com o resultado aí provei pra mim mesmo que eu sei programar algumas coisas assim e espero que você tenha curtido até o próximo vídeo e é nóis tchau Vitor é isso aí gente espero que tenham gostado da minha reação deixem like no vídeo aqui deixem like no vídeo original também e tchau tchau fiquem bem